O que está fazendo, Sr. Haluk? Cobre com a lona para não molhar o equipamento. Tá bom, pode deixar. Vamos entrar. Vem, 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 vem. Anda, anda, anda. Pirate, meu amigo. Vem cá, como é que você tá? Tô bem. Bem-vindo, Sr. Haluk. O que está fazendo, Sr. Haluk? Por favor, não precisa disso. Deus o abençoe. Que Deus transforme em ouro tudo que você tocar. O que aconteceu? Quando você falou aquilo do outro médico, eu senti algo estranho. Levei o Pirate a outro médico. O diagnóstico estava errado. Ele tem febre do Mediterrâneo. Se continuássemos o tratamento inicial, ele teria morrido. Você é um homem muito abençoado. Você salvou meu filho duas vezes. Que Deus o abençoe. Você realmente estava certo!